E aí Fael Detona, já ia esquecendo a vinheta hein, vagabundo Que o morena linda da cor do picada Tá anti-sensual, gostoso tesão Ela não quer flores, quer um baseado Pra ficar suave e jogar o rabetão O Cristo tá cantando, não pega a melodia No vale de favela, o ritmo é assim Aquece no cacete Aquece no cacete Aquece no cacete Joga tchê, loga tchê, loga tchê, loga tchê, loga por cima No meu palco todo vapor, vai Joga tchê, loga por cima, no meu palco todo vapor Sobe e desce, desce e sobe Sobe e desce, desce e sobe A novinha quebradeira na minha pica, ela tá sacosa Sobe e desce, desce e sobe A novinha quebradeira na minha pica, ela tá sacosa A novinha quebradeira na minha pica, ela tá sacosa A novinha quebradeira na minha pica, ela tá sacosa A novinha quebradeira na minha pica, ela tá sacosa A novinha quebradeira na minha pica, ela tá sacosa Joga tchê, loga tchê, loga tchê, loga tchê, loga por cima No meu palco todo vapor, vai Joga tchê, loga por cima, no meu palco todo vapor Sobe e desce, desce e sobe Sobe e desce, desce e sobe A novinha quebradeira na minha pica, ela tá sacosa A novinha quebradeira na minha pica, ela tá sacosa Use top, 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 desce, desce e sobe E fazer eles é um efeito Que Matth Nord E-ikal O Forza M Instructor Be exact Você precisa pra Universidade Vamos ver T-ceu